Nós somos a maioria. A democracia é vocês. Vocês têm que dar o longe para todos nós. E digo uma coisa ou outra, indo para o encerramento. Uma terceira passagem bíblica serve para cada um de vocês. Mas sei que serve muito mais para mim, para a função que eu ocupo no momento. Que diz, nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. O maior pecado que qualquer um de nós pode cometer é o pecado da omissão. Sabemos o que nos espera. Pedimos a Deus que devolvam essas pessoas dos seus objetivos que não são os objetivos destes mais de 200 milhões de habitantes do nosso Brasil. Temos um país abençoado por Deus. Ninguém tem o que nós temos. Qualquer coisa que possamos pensar, temos aqui. Até mesmo aquele pequenininho estado do Rio de Roraima, lá na região norte. Ali tem uma tabela periódica embaixo da terra. O que nós vemos no Brasil é aquilo que o povo acordou. Que achavam que estavam acostumados a trocar de governo e continuar sendo a mesma coisa. Além da verdade. Além do conhecimento. E além de o que cada um tem que fazer. Para o bem da sua pátria, dos seus filhos e netos. Nós vamos atingir a esse nosso objetivo. Hoje um evento religioso. Como ter participado em outros pelo Brasil. Como estive ontem, em anteontem. Em Caruaru e também em Campina Grande. Vocês não viram uma solinha na imprensa tradicional. É porque não houve nenhuma vaia. Muito pelo contrário. O povo humilde. Esse nosso povo humilde. Em especial lá naquela região. Que é uma das regiões um pouco menos favorecidas do nosso país. Entende o que está acontecendo. E mais do que a palavra. O que vale é o que cada um de nós enxergamos no rosto do outro. Ali está a verdade. Ali está o que nós queremos. E cada um de nós deve, além de fazer a tua parte, arrastar os demais, não por conselhos, mas por exemplo. Cada um de nós deve conversar com quem está ao teu lado. Fora de carga e por vezes o trabalho em nossa casa. Para que ele seja esclarecido do que vem acontecendo. Eu me lembro, há poucas semanas, se me permite adiantar mais um pouco. Eu estive em um evento em São Paulo. E eu me lembro de pessoas que só falavam em bilhões de reais. Em dado momento, se dirigiram a mim e perguntaram. Como nós podemos te ajudar? Achavam que a resposta seria aquela padrão. Naquele momento, umas 40 pessoas presentes. Eu chamei todo mundo que estava na cozinha. E estava servindo o nosso almoço. Umas 15 pessoas. E eu disse, vocês podem me ajudar conversando com essas pessoas. E nada mais além disso. Por muitas vezes, nem se sabe o nome da pessoa que trabalha na sua casa. Que está na cozinha ou corta a grama do jardim da mesa. Essas pessoas têm um coração exatamente igual o nosso. Elas devem ser alertadas. Nós devem ser convencidas de que se o Brasil ir para o lado da esquerda, nós entraremos num trenzinho. E começa com a Venezuela, passa pela Argentina, vai no Chile. E agora, o penúltimo flagrão está sendo a Colômbia. O serviço público mais procurado na Colômbia é o da emissão de passaportes. São pessoas que já pensam em abandonar o seu país. A exemplo do que começou a acontecer há uns três anos com a nossa Venezuela. Venezuela, e olha a Venezuela, é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Um país de solo rico, mas com uma péssima administração, passamos a ter um povo pobre. Cuja saída está sendo fugir para o Foranho. A maioria das pessoas, porque eu estive lá, vi o que acontecia. Tomei conhecimento através do nosso exército brasileiro. A maioria das pessoas que lá chegam são mulheres e crianças. E você vê o serbante delas, vê a altura e vê o peso. Em média, uma pela outra tem 20 quilos a menos. Fogem mais do que da violência. Fogem da fome daquele rico país que nós sabemos que começou a ser muito mal administrado há aproximadamente 20 anos atrás. Assim sendo, nós sabemos o que queremos. Não podemos aceitar passivamente aqueles que querem impor a sua vontade sobre nós. Veja aqui, como disse o Luciano Rang e agora pouco. Como disse o prefeito também. Parece que estamos perto de Dubai. Mas para isso, perder essa pomposidade, só basta acontecer uma coisa. Tintar a nossa bandeira de vermelho. Concluindo, para todos vocês, o nosso grande patrimônio são os nossos filhos. O nosso grande tesouro é a nossa família. E a nossa grande força é a nossa fé. Estão aqui porque acreditam em vocês. E todos nós estamos aqui porque acreditamos em Deus. Acabamos o cantoneiro!